Boa noite e bem-vindos outra vez à Tribuna Soberana, hoje com o Hilário Santos e Paulo Luciara, na semana em que Portugal garantiu a presença no Mundial de Futebol que o Catar acolherá lá mais para o final deste ano. Hilário Santos, boa noite. Nota inicial. Boa noite Jorge, boa noite Paulo, boa noite aos nossos convintes e a quem nos vê. Primeira nota, efetivamente, o apuramento de Portugal para o Catar é importante. Mais à frente falaremos de algo parecido com o Catar, mas para já o apuramento simplesmente de Portugal. Primeira nota importante, no momento que gravamos o programa, está a cidade de posse ao novo governo de Portugal. E, portanto, a primeira nota tem a ver com um ministro, o ministro Matos Fernandes, um ministro natural de Ágada, que viveu durante muitos anos em Oliveira do Bairro, que esteve durante seis anos e quatro meses no governo e que pela pateira de Ágada de Fermentelos, como nós costumamos chamar, não fez absolutamente nada. Foi prometido há coisa de dois anos numa cerimónia aqui no nosso município, que o senhor ministro prometeu que iria tratar da nossa pateira e foi mais um governante que passou pelos governos de Portugal e nada fez pela pateira. Já falamos aqui muitas vezes dela. E quando temos ministros naturais de Ágada que não ligam àquilo que é muito importante em termos de recursos naturais, ministro do Ambiente, algo vai mal. Algo vai mal neste país. Esta é a minha primeira nota. A segunda nota tem a ver mais com uma questão nacional. Eu vi hoje na capa do Jornal Notícias uma notícia sobre as urgências no país. Na segunda-feira passada, no Porto, o Hospital São João atendeu 981 pessoas em urgência. Bateu o recorde que havia de atendimentos de urgência no Hospital São João desde que são contabilizadas. A última vez que tinha havido um número tão próximo foi em 2009, dia 16 de novembro. Tinha tido também cerca de 900 pessoas que tinham ido às urgências. E os responsáveis do Hospital São João, do Hospital de Gaia, sugerem, em relação a esta situação, que é importante que seja mudado o sistema e que as pessoas que possam ir às urgências sejam pessoas que vêm desde já triadas ou através da linha do SNS 24 ou através dos cuidados primários, centros de saúde ou postos de saúde ou através do INEM. Porque destas 980 pessoas, 40 pessoas levaram a pulseira verde ou a pulseira azul. Portanto, deveriam ter sido tratadas e atendidas nos cuidados primários. E é fundamental esta reforma. Senão não há dinheiro que chegue para os hospitais. Nós estamos a levar pessoas que devem ser atendidas nos cuidados primários na área das urgências, onde o custo é muito superior. E então não vai haver fundos que cheguem para Portugal tratar da questão da saúde. É uma grande reforma. Vejo isto hoje na capa de um jornal nacional. Eu acho que hoje que toma posse o novo governo, uma ministra que lá está há 6 anos e 4 meses, vai estar pelos vistos mais 4 anos. E meio. E meio. Que tratem disto de uma vez por todas. Porque nós em Águia temos sentido muito este problema. Vimos ainda agora recentemente notícias que as unidades de saúde de Valongo e de Mascinata irão perder até ao final do ano 3 médicos em 5 têm. Há uma garantia de que não fecham, mas não há nenhuma garantia de que os médicos são substituídos. E, portanto, não quero estar sempre a falar de saúde nestes nossos problemas, mas esta nota que os responsáveis do Hospital de São João e de Gaia deram, mas também o Hospital de Amadora Sintra teve, em relação ao ano passado, mais 14%, mais uma porcentagem enorme, não sei se é 14%, agora não me recordo bem, todos os hospitais têm tido um número de urgências absolutamente anormal. E parece-me que não vão parar, porque não há cuidados primários, as pessoas têm que se dirigir aos hospitais. E, portanto, isto tem que mudar, e tem que mudar muito rapidamente. Ambiente e Saúde nas notas iniciais do Hilário. Paulo, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Hilário. Boa noite ao vastíssimo auditório da Sobrevinha TV. Eu queria fazer uma correção relativamente ao sr. Matos Fernandes. Ele, de facto, nasceu em Águeda, mas penso que a sua ligação, não há assim uma ligação tão efetiva com Águeda, porque viveu em Almeida de Bairro e estudou em Aveiro, e depois a sua vivência passará muito mais para o Porto e para o Lisboa. Nasceu no tempo em que havia maternidade em Águeda. É verdade, é verdade. Quando havia saúde em Águeda. Ou a falta dela, que é engraçado. Temos que analisar isso. E queria dizer que o PSD anda num processo contraditório. Eu, no domingo, estive a ver o Marcos Mendes. E ele estava furioso e muito triste, porque se havia um grande ministro que deveria continuar, e não continuou, era o doutor Matos Fernandes, que eu acho que foi um bom ministro do Ambiente, relativamente à patéria. De facto, é mais um. E nós aí temos que começar a fazer uma... Como é que se diz? Introspectiva. Introspecção. Uma introspecção. E perceber porque é que... Se a gente está sempre a dizer que a patéria é uma coisa toda importante, e se calhar é. E se calhar é. Porque é que nenhum governante, tanto faz ser do PSD como do PS, tanto faz ser da Águeda, como com ligações em Águeda ou não, porque é que ninguém faz nada de pura patéria. Era interessante percebermos isso. E percebermos que se calhar as coisas não podem ser feitas da forma que estão a ser feitas. Por essa ordem de ideias, a ligação à autostrada e à haver nunca foi importante para a Águeda, porque ninguém fez nada para ela. De certa maneira, demonstra... Não era importante o que quer dizer? Não, não, não. Demonstra a falta de peso político que a Águeda tem. Isso é outra coisa. Não, não, mas é por aí também. Mas é por aí também. Mas é por aí também que temos que fazer a análise. E o que nós estamos aqui... Mas o peso político nesta questão não tem a ver com a Águeda. Quem governa, quem tem a pasta, quem tem a capacidade de ceder, neste caso, vamos cá ver, nós estamos no momento... E há quem tenha que ter a capacidade de influenciar. Estamos no momento que há verbas enormes para a área do ambiente. Há verbas enormes para a área da sustentabilidade. Qual é? A pateira é ou não importante para Portugal. Agora vamos pôr a culpa nos meios locais. Obviamente que falta peso político, mas faltará sempre. Não, há análise feita assim. É muito superficial, Leila. Aquilo que eu vou verificando ao longo dos tempos é o Presidente da Câmara a dizer, D'Agda, tanto faz este como o anterior. A gente é que faz. A Aveiro não liga nenhuma. A Oliveira não liga nenhuma. A pateira não é d'Agda. É tanto d'Agda como da Aveiro e como da Oliveira. Exatamente. E, portanto, há aqui um entendimento conjunto. E aí começa-se a ganhar peso político. E, portanto, o poder da influência. A política não é mais do que o peso da influência e a capacidade temos de influenciar os outros que têm mais poder que nós. E, portanto, o problema da pateira passa por aí. Primeiro, porque eu acho que a Aveiro não quer saber da pateira para nada e a Oliveira de Bairro pouco ou nada quer saber. E somos nós apenas que queremos saber dela e que até temos feito alguma coisa. muito pouco, de uma forma muito... O sofrem é muito menos da pateira de nós. Muito pouco, muito afogachos. E esse é o problema. Não há nada destruturante. As coisas vão sendo feitas a bolsa. Agora faz um passadilço. Agora faz um caminhiço. Não é um caminhiço, não é assim que se chama? São uns empalhamentos. Ora, lá está. E isso não é sensibilizante para ninguém. Juntou-se umas pessoas ali em Oliveira de Bairro, em Barro, a protestar contra a poluição do Sérgio. Mas então fazemos aqui 100 mil euros e toca andar e cala-se esta malta toda. Exatamente. E nós vamos nessa comércio. E é isso que eu quero dizer. E, portanto, se o governo, que tem o poder e a capacidade de intervir e de colocar esse dinheiro todo, que a Câmara, nenhuma, nem as 3D, tem que haver a capacidade de influenciar os técnicos da APA, os técnicos do ICNF e o próprio governo nesse sentido. Isso não temos tido. Não temos tido essa capacidade. Temos capacidade para outras coisas. Temos capacidade para a festa, onde a gente vende a festa ao mundo inteiro. Já sabia para onde é que tu vinhas. Para a festa. Eu gosto muito de festa. Eu já vi. Não, mas eu gosto muito de festa. Já vi. E o problema é que a vida não é uma festa. A vida tem coisas. Vias ter pensado. Isso lá há muita dúvida. As coisas têm coisas essenciais e têm coisas acessórias. E a água só se trata do acessório. E o essencial não é tratado. Saúde. Depois também ouvi dizer que parece que uma senha ativa a longo vai ter menos uma série de médicos. E, portanto, fechar não fecha. Há garantia que não fecha. A questão é saber se funciona. A Belazaima não fechou. Não funciona. E aqui, uma Câmara como a nossa, e volto a frisar isso, uma Câmara como a nossa, que investe tanto dinheiro na saúde, tinha que ter, no mínimo, voz ativa e voz rendibilitativa, no sentido de haver algum retorno. A minha nota inicial era sobre as urgências, não era sobre isso. Mas eu já vou às urgências. Eu vou por aí e também vou às urgências. As urgências, pensem agora, em toda brincadeira, era a saudade que as pessoas tinham dos hospitais e de ir às urgências. Porque durante estes dois anos, pandemia, não foram agora que podem ir mal. Não. Há esta história do Covid. O Covid ainda está muito entranhado no pensamento das pessoas. As pessoas hoje em dia... Por exemplo, eu ando constipado a uma data de tempo e não me ocorreu isso que eu estou com Covid. Não estou. Neste momento há a gripe das aves. Há gripes. A gripe nunca deixou de existir e ela existe. E eu acho que isto representa um bocado esse medo que a sociedade viveu durante estes dois anos. E que nesta parte final, uma gripe ou qualquer coisa que dê alguma semelhança ao Covid, as pessoas vão com medo às urgências. E eu espero que este governo olhe para a saúde e que possa fazer alguma coisa pela saúde. E especialmente na questão dos médicos de família e do centro de saúde e na medicina preventiva. Para finalizar, queria dizer que quando vinha a vida na dia para cá, ouvi o Sr. Professor Marcelo Rebelo Sousa, nosso Presidente da República, na tomada de posse do governo, e ouvi o Primeiro-Ministro António Costa. E, portanto, penso que o discurso do Sr. Presidente da República foi muito interessante, muito assertivo, chamando a atenção para a responsabilidade que António Costa tem. Já traçou uma série de balizas a dizer que não pode ir embora, porque ele personalizou a campanha e que, portanto, o único rosto na sua ótica, que pode estar até ao fim, portanto, já passou a sentença, durante quatro anos e meio, Costa tem que ser Primeiro-Ministro e, ponto final, não pode sair, não pode ir para lá. Não foi isso que ele disse? Não disse, 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 disse. Não, o que ele disse foi aquilo, se fosse embora em 2024, convoque eleições. Exatamente, foi isso que ele disse. É diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É diferente. E penso que Costa também respondeu muito bem e, portanto, foi uma tomada de posse interessante, que eu acho que espero que haja a boa sorte de se fazer todas as reformas que são necessárias e que o país evolua, desta vez, de uma forma mais acelerada, porque há condições para isso. Do seu ponto de vista económico, há muito dinheiro que vem dos fundos comunitários europeus e há uma maioria absoluta que dá espaço de manobra para se poder ir ao encontro daquilo que é necessário para o país e, portanto, esperar que a guerra também acabe o mais rápido possível, para não reventar com esta conjuntura que, finalmente, estava a figurar como positiva para todos nós. E dar os parabéns também, a Portugal. Estou muito feliz. Foi para o Catar, foi para a feira, não é no Catar? Apetece dizer que agora, amanhã no sorteio, amanhã, não é na sexta-feira, que nos calha agora umas equipas mais fracas, porque apanhamos a Macedónia. Pois foi. Que iluminou aí, está ligado. Bom, nos temas desta semana, começamos pela notícia que a soberania do povo dá conta, esta semana, de um caso de justiça que está a abalar o nosso meio. Os tribunais pretendem retirar a um casal de Águeda uma menina com quase três anos de idade, enviando-a para uma instituição de modo a que seja adotada. Hilário. Bem, é uma área que eu não domino muito bem, mas tentei-me informar, como em todas as áreas em que faço alguma intervenção. E por aquilo que me apercebi, é uma criança que foi alvo de um processo urgente e, com base desse processo urgente, foi entregue a uma família. Esses processos urgentes, o que é que é a base desse processo urgente? É entregue a uma família, para depois se iniciar um processo de adoção da própria criança. Primeiro vai ser institucionalizada e depois será adotada. Mas, estes processos de urgência são normalmente feitos por seis meses, depois podem ser prolongados por doze, por dezoito meses, e este processo demorou demasiadamente tempo. Acontece que, por aquilo que eu leio, e eu não conheço os acordos... Só uma pergunta, porque é importante, porque as pessoas podem não entender o que estás a dizer. Esse processo é desencadeado em termos judiciais ou em termos da Segurança Social? Penso que é... Segurança Social. Penso que é por via da Segurança Social. Mas não tenho a certeza disso, atenção. O que eu sei... Eu vou falar sobre aquilo que eu li e aquilo que eu tentei perguntar a quem tem alguma noção disto. E, portanto, não conheço os acordos. E, portanto, não vou fazer nenhuma adaliação ao papel da juíza. De certeza absoluta. Que o que esta juíza decidiu, decidiu de acordo com a lei. E nós temos que, para já, para entender o que estamos a discutir, perceber que a lei pode ser dura, mas é a lei. E os juízes são obrigados a cumprir a lei, ainda que, muitas das vezes, a lei vá contra aquilo que é a sensibilidade das pessoas. Depois podem-me perguntar a mim para que é que serve uma lei que vai contra a sensibilidade ou o sentido das pessoas. Mas é a lei, e por isso é que ela está criada, e que, muitas das vezes, existem este tipo de colisões. E não nos podemos esquecer que esta decisão desta juíza foi sancionada, portanto, foi reafirmada pelo Tribunal da Relação. Que também, entretanto, isso já é um recurso, penso eu, já há um recurso para uma outra entidade. É para o Supremo, não é? É para o Supremo. Mas foi confirmada esta decisão dela pelo Tribunal da Relação. Aliás, como muitas das situações que têm havido com a juíza, a este nível. Mas, esta criança, portanto, foi não adotada, ficou numa família... De acolhimento. De acolhimento, durante este processo todo. E, o que diz a juíza, com base na lei, é que, neste momento, a criança tem condições de adoção e tem que ir para uma instituição para se iniciar um processo de adoção. Eu falei com duas juristas, para perceber a opinião delas, pessoas ligadas a esta área, e dizem que, com base nos factos que conhecem, que estão transcritos na comunicação social, pode haver outros, que não vem grande hipótese de a juíza tomar outra decisão. Porque, inclusivamente, as pessoas que têm a guarda desta criança, neste momento, não têm nenhuma relação familiar à criança. Há um tratamento de irmãos, mas é um tratamento não de sangue, basicamente. Penso que o pai da menina que está em causa, basicamente foi criado pela mãe da senhora que tem a criança neste momento. Mas a senhora que tem a criança é a madrinha da criança. Mas não é uma relação de sangue. E, portanto, penso que foi com base também nisso que a própria juíza, penso, não tenho a certeza, porque aquilo que eu li, que alguma coisa tinha a ver com isso. Mas, portanto, não ponho em causa, nem tenho essa capacidade para pôr em causa a decisão da juíza. Tenho quase a certeza que a juíza decidiu de acordo com a lei, mas a questão vai muito para além da lei. A questão que se põe aqui, a primeira questão é porquê que a criança demorou tanto tempo a ir para o processo da institucionalização? Porque um processo urgente é um processo que se resolve num espaço de seis meses e ela tinha que ser institucionalizada num espaço de seis meses. Porquê que se demorou tanto tempo neste processo? A segunda questão que se põe é Ok, a criança agora tem que ir para uma instituição. Mas quantos anos leva o processo de uma adoção? O processo de uma adoção em Portugal leva anos. O que se vai fazer a esta criança é absolutamente incrível. Não faz nenhum sentido. Mas sinto uma revolta nas pessoas contra a juíza. Mas não me parece que o processo tenha a ver com a juíza. O processo tem a ver com a forma como se gera o processo de uma adoção em Portugal demora muitos anos. Tem que haver garantias, tem que haver análise das pessoas que vão adotar, um conjunto de situações. Mas não pode haver. Isto é como a justiça. A justiça, ao fim de muitos anos, não é justiça. E, portanto, o processo de uma adoção em Portugal tem que mudar radicalmente sobre pena de não estarmos a defender os interesses das crianças. E estes processos urgentes também é preciso analisar porque é que a criança teve tanto tempo numa família de acolhimento. Eu acho que as pessoas estão a ver mal o processo. É mais fácil criticarmos a juíza. É mais fácil no sistema português. E, portanto, não conheço os fundamentos da decisão da juíza, porque não tive acesso ao processo, mas aquilo que eu li, aquilo que eu li, vai-me exatamente neste sentido. Também me falaram que há, talvez, uma possibilidade dos pais, não, da família de acolhimento, de tentar um processo de apadrinhamento civil. Já foi negado. Mas que não pode ser. Porque a criança tem condições para ser adotada. Se não tiver condições para ser adotada, é que se pode avançar para um processo de apadrinhamento civil. Que já foi negado. Exatamente. Em virtude disso mesmo. Em virtude disso mesmo. Exatamente. E, portanto, é evidente Evidente que qualquer ser humano de bom senso entenderá que, neste momento, a criança ir para uma instituição é o pior que se pode fazer. Porque é uma criança que já tem mais do que 3 anos, já ganhou consciência das pessoas que a envolvem, já percebe que vai ser alvo de visitas, que está numa instituição que é completamente diferente de estar na família. E, portanto, é um atentado contra a criança. E o Estado português deve se mover nesse sentido. Mas não é a juíza que tem que se mover nesse sentido. Importa dizer que os pais biológicos defendem que a criança deve ficar com esta família de acolhimento, quer o pai, quer a mãe, e que as técnicas da segurança social também defendem que a criança deve ficar com esta família de acolhimento que está radicada no centro da cidade de Águeda. Há pouco disse que o processo teria sido exportado pela segurança social. Não tenho a certeza absoluta disso. Porque este processo iniciou-se no Tribunal de Santa Maria da Feira. depois transitou para o Tribunal de Menores e Família de Oliveira do Bairro. Exato. E agora está a correr. Estamos aqui entre... Estamentos normais. Duralex, sedlex. A lei é dura, mas é lei. É isso. E temos que analisar aqui outra coisa que tu disseste que é muito importante, que é também o bem-estar. Da criança. Da criança. E tem que haver aqui uma outra questão que se pode passar por aquilo que se chama bom centro. E, em tudo, tem que haver exceções. Exceções para quebrar a regra. E eu acho que a justiça tem que ser cega. A justiça não pode estar a analisar se é o Jaquim, se é o Manel, se é o António, se é rico, se é pobre, se é isto, se é aquilo. Não tem que analisar isso. Tem que analisar factos. E nós temos aqui uma situação a ser conforme está descrita. Corremos também esse problema de não ser. A história é engraçada. Isto é tipo soube, tudo em família. Havia uma série que era soube, tudo em família. Isto é um bocado isso. Ou seja, o pai da criança foi criado, já há uma situação de abandono, foi criado por aquela que, teoricamente, entre aspas, seria a avó da menina, por intermédio da mãe, adotiva. Ou seja, há aqui uma ligação familiar. Não é sanguínea, mas é, de facto, familiar. Porque há pessoas que me são muito próximas com quem eu não tenho ligação nenhuma e há pessoas que não me são nada com quem eu tenho uma ligação muito forte. Aqui há mesmo uma ligação familiar forte, que é alguém que cria uma pessoa que não lhe é nada, em termos de sangue, mas que a criou. E ainda por cima, uma pessoa do que me chega que não será... Aliás, o pai do tribunal terá dito que a senhora, que era irmã dele. Claro. Ao que vem escrito na comunicação social, ao que o juiz até terá dito. Mas é irmã porquê? Não há nenhuma relação de sangue? Não, porque fomos criados os dois em conjunto. O próprio pai a considera como irmã. Mas não existe. Certo, certo. Era isso que eu estava a dizer. A questão familiar, vai muito... A minha mulher é a minha mulher e não me é nada. Não tem nada de sangue comigo. E faz bem. Não é? Não, mas é importante isso. E, portanto, aqui há, de facto, uma relação familiar em que o pai da menina cresce com aquela que agora está a tomar conta. Penso que tem mais condições a todos os níveis para o poder fazer, coisa que o pai não pode. E, portanto, é de enaltecer aquela que, teoricamente, será a mãe dos dois que quer dela, quer dele, que criou alguém que é mais difícil de criar do que uma pessoa 100% normal. E, portanto, aqui há uma coisa que é o bom senso, o senso comum e uma série de coisas que também pode ser adotada, que é analisar e verificar que a criança, neste momento, portanto, há forma de fazer esse tipo de avaliações com psicólogos, com assistentes sociais, com uma série de técnicos que podem avaliar o que é que é melhor para a criança. Não é para a justiça. É para a criança. E o que nós estamos aqui é fazer justiça com a criança. E aquilo que é engraçado, aquilo que eu deparei nas tuas palavras, se fazes a defesa da juíza... Não, 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 não fazes a defesa da juíza, não. Deixa-me dizer o que... Não fazes. Ou seja, diz o seguinte, epá, não se deve... Acho que a opinião pública está a contar a juíza e não é a juíza a responsável deste processo. de um ponto de vista. Certo, certo. Eu acho que aqui a justiça deve ser feita para com a criança. Claro. E é isso que não está a ser feito. Porque, pois, dura a lei que cede, a lei é dura, mas é a lei. E essa lei dura e cega, está a ser correta para esta criança. Institucionalizar a criança é melhor para quem? Para a justiça? Para a criança? Para o pai biológico? Para a mãe pseudo-adoptiva que afinal é irmã não sendo irmã? Entramos aqui numa confusão muito grande. Quando isto é simples. Eles, se se tratam por irmãos, se foram crescidos, se cresceram na mesma casa e educados pela mesma mãe, sendo que a mãe é só mãe de uma, é mãe. Porque senão não pode haver adoções. Porque a adoção não é mais do que entregar a alguém que não é do sangue de alguém. ele não é adotado. Não é isso, não. É ainda adotado. Não é isso. O que eu estou a dizer é o seguinte. Eu percebo, mas não é adotado. A adoção, então, não pode ser feita porque contraria a história do sangue. Sim, mas não é adotado. É adotado. Ele é adotado, só não é legalmente adotado. É isso que eu estou a dizer. Ele foi adotado de facto. É isso que eu estou a dizer. E isso é aquilo que nós estamos aqui a analisar. E eu analisando isto da forma como está transcrita. De uma forma muito mais popular do que legalista. Portanto, é de uma forma muito mais popular, muito mais o que o... Ah, olha, é isto e isto. Analisando isto, eu acho que se está ou que se pode estar, porque a gente também não tem conhecimento do... Pode-se estar aqui a cometer um crime e uma injustiça perante a criança. Que essa é que interessa salvaguardar. Estamos a prejudicar a criança. Não é um crime. Não, prejudicar a criança é sempre um crime. Eu não sei. Estamos a prejudicar a criança. A única coisa que eu ponho aqui é... Eu não tenho nada a falar. A opinião pública está a pôr toda a responsabilidade em cima de uma juíza. Certo, certo. E a juíza, basicamente, parece, para a informação que eu tenho, está a seguir aquilo que manda a lei. Certo. Algo tem que mudar neste sentido e tem que mudar muito rapidamente. E esta criança não pode ser prejudicada por isso. Há instituições para isto. Eu não consigo perceber porque é que as adoções não podem ser mais depressa. Eu não consigo perceber um conjunto porque as situações que aqui acontecem. Eu não consigo perceber que o Estado não possa, nesta situação, criar uma situação de exceção onde a adoção, em vez de demorar anos, não demora três ou quatro dias. Não pode perceber isso. Mas essa parte, eu também consigo... Porque é que é sempre para cima do juiz? É mais fácil. Mas essa parte... Hoje estão debaixo de mira. A parte em que há alguma demora na adoção de uma criança tem alguma lógica. Porquê? Eu percebo que tenha. Porquê? Mas demora anos para isso, Paulo? É inteiramente a coisa. Anos? Mas, mas, o que nós estamos a falar é de alguém completamente indefeso que pode ir parar a umas mãos e que... Fica melhor nas instituições. Não, não é isso. Às vezes fica. Sendo as instituições cruéis, frias... Às vezes fica. Muito mais do que... Faz parte da nossa vida. Uma série... Faz parte. Uma série de situações que a gente se apercebe que vão acontecendo. Claro, claro. E, portanto, eu compreendo... Querem famílias, querem instituições. Eu entendo que há gente necessidade... Tem-se tido problemas nas instituições em Portugal a este nível. Enormes. Enormes. E também há, obviamente, problemas em famílias na adoção. Faz parte. Agora, temos que ser mais rápidos nisto. E o problema que acontece é isto não é solução. A única coisa que eu digo é entendo perfeitamente e o que se está a fazer à criança é absolutamente inadmissível, mas toda a opinião pública se entra em cima da juíza e parece-me que não é em cima da juíza que se tem que centrar neste processo e não é... Não sei se a juíza tem ou não poderes para tomar outras decisões que não as que ela tomou. Aí é que eu não sei. Bom, eu penso que devia haver orientações no sentido se de facto é comprovado por as técnicas da Segurança Social. A criança se andar no infantário, a educadora ou as técnicas que trabalham com a criança também conseguem aferir dos bons tratos ou bons tratos do bem-estar da criança ou não. E se de facto isso acontecer, o processo de adoção devia ser desencadeado o mais rápido possível exatamente para o sentido da criança comprovadamente está bem. Porque é que é um processo urgente que tem que ser definido em seis meses e depois não é seis, depois não é doze, depois não é dezoito, depois não é vinte e quatro? Bom, vamos esperar que isto se resolva depressa e bem para a criança, sobretudo para a criança. No seguimento da entrada em terminal da ação principal referente à construção do prédio em frente ao Ingold Hotel & Spa na Bixamora, aqui às portas da cidade, a Terraços do Mirante, proprietária do equipamento, emitiu uma nota informativa à imprensa que dissecamos na edição impressa desta semana. Hilário, o que dizer dos argumentos que a Terraços do Mirante invoca? Bem, este assunto, o Paulo está muito mais à vontade do que eu porque até é... É citado. É citado na própria defesa. É, para tu ver, as pessoas importantes como eu são citadas. Muito bem. E agora, fiz um corte de cabelo com esta classe, mais citado sou. Na própria defesa de todo o processo. Este processo começou a ser discutido em Águeda por causa do tipo de construção que por lá ia ser feita porque basicamente teria uma voluntaria muito grande e estaria a tapar portanto o Hotel Ingold basicamente. Depois, por via dos vereadores da oposição na altura o Paulo e o Antero em reunião de Câmara terão inclusivamente indicado que o processo da construção já teria sido iniciado e que não haveria nenhuma licença pelo menos afixada onde o Sr. Vereador Junco Clemente terá informado que iria ver o que é que se passava e um conjunto de situações que se passaram nesse processo. Mas depois houve uma providência calcular da empresa que conteste a construção aonde o juiz definiu não dar provimento à providência calcular e deixou continuarem com as obras mas avançou-se continuou o processo que havia em termos administrativos contra aquela construção. E basicamente o que Terraço de Mirante vem dizer é que aquela construção da maneira como está legalizada não pode ser legalizada e vai impedir portanto ser ressarcida dos seus prejuízos e pedir anulidade do acto e que se comunique em caso disso acontecer ao Ministério Público os responsáveis pelo acto para que ele possa efetivamente adriguar o acto neste caso ao Presidente da Câmara que penso que são as pessoas que são evocadas neste tipo de situação. O que é que está ali em causa? O que está ali em causa é efetivamente uma construção enorme uma construção de 30 frações 30 frações frações aonde poderão ali evitar aquele prédio cerca de 100 e tal pessoas basicamente 30 frações e 42 estacionamentos ou o que seja e aonde o terraço a empresa Terraço de Mirante alega alega que a construção teria que ser alvo de um luteamento e que e porquê que alega que teria que ser alvo de um luteamento porque basicamente tem um conjunto de garagens comuns aos dois blocos mas depois tem dois blocos separados e que em face disso teria que ser alvo de um luteamento que o pedido do licenciamento não foi feito como um luteamento foi feito como uma construção unifamiliar basicamente porque desta maneira não sendo feito o luteamento a empresa não teria que fazer um conjunto de situações no caso de haver infraestruturas a fazer a empresa teria que garantir estas infraestruturas não nos podemos esquecer que esta construção está a ser feita no limite de três ruas basicamente aonde o terraço do mirante diz que a rua da Pauliceia porque é uma rua que eu penso que está em terra abatida por ali abaixo que nem sequer tem condições de infraestruturas para aceder a esta própria construção mas mais importante que isto é que este tipo de construções se forem alvo de um luteamento ou de uma propriedade horizontal têm que depois fazer cedências se não tiverem espaços que têm que garantir zonas agerdinadas passeios um conjunto de situações que estão definidas no regimento ou no regulamento de construções caso não o tenham têm que pagar esses valores ao município aliás esses valores a pagar ao município no âmbito dos luteamentos têm sido valores muito contestados nos últimos tempos em termos do município de Águeda onde muitos construtores dizem que esses valores são elevados em relação à zona de Águeda para a construção por isso têm fugido muito de todos os processos que envolvem luteamentos e aquilo que me parece aqui pelos argumentos do Terraços do Mirante é que houve uma maneira da parte da empresa de contornar o luteamento e isto ser licenciado como edifício multifamiliar e desta maneira já não teriam que fazer as excedências ou pagar esses valores das excedências em termos do regulamento mas diz o Terraços do Mirante que esta construção de habitação multifamiliar não poderia não poderia ser licenciada desta maneira porque a partir do momento em que há mais do que duas caixas de escada tem que haver efetivamente um luteamento ou a partir do momento em que há mais do que seis frações tem que haver efetivamente um luteamento é os argumentos do Terraços do Mirante para fazer esta impugnação e isto perante os argumentos que ela está a dar ela está a levantar um processo novo eu acho que nós em Agda discutimos se aquilo tinha licença ou se não tinha licença depois foi regularizado esse fato se aquilo fica bem ou fica mal já dissemos eu sempre disse acho que aquilo é uma aberração que está a colar mas o que nunca foi discutido em Agda é que efetivamente há aqui uma forma de contornar o processo do licenciamento e desta maneira a empresa que obteve este licenciamento não ter que pagar não ter que pagar ou garantir um conjunto de infraestruturas ou pagar essas infraestruturas ao próprio município no caso do município já a ter inclusivamente não necessitaria de as pagar inclusivamente o próprio Traço do Mirante diz que já depois de se iniciar a construção o município fez obras naquelas vias é sinal que as vias precisavam de ser infraestruturadas que não estavam devidamente infraestruturadas mas isso daremos de barato mas o que está aqui em causa é isto sabemos que é verdade sim sabemos que é verdade não sei se essas obras se já havia algumas infraestruturas ou não mas pronto houve já lá obras depois deste tipo de situação inclusivamente vamos cá eu tive a oportunidade de lá passar e fazemos aquela construção que é uma construção que eu penso tem sete andares mais um recuado mais dois para baixo ou seis mais um recuado e dois para baixo em frente ao hotel em Gold vai ter um passeio para aí de um metro quer dizer eu não posso fazer um prédio de sete andares em Aida em frente a uma unidade hoteleira com um passeio de um metro quer dizer não faz sentido no século XXII fazer uma coisa deste tipo não faz nós não cabe uma coisa não cabe com outra portanto além destas eventuais irregularidades não sei se são se não estas coisas não batem certo temos ali um prédio num gavete daqueles com uma área daquelas depois vamos cá ver uma coisa então um prédio onde vão habitar cento e tal pessoas mesmo que elas todas consigam pôr as suas viaturas na garagem as pessoas que vão ao prédio não podem as pessoas que vão ao prédio que vão visitar onde é que põem mas não podem se fizeste contas tu é que disseste os números todos quantos apartamentos são? são 30 frações 30 frações são 30 apartamentos se cada pessoa tiver dois carros se cada família tiver dois carros dá 60 há 42 lugares tem que haver um conjunto de infraestruturas ali à volta criadas e portanto parece-me que essas infraestruturas a criar terão que ser criadas pelo município pelos juízes e terá que ser ressarcidas há aqui qualquer coisa que não bate eu acho que o município convém esclarecer isto uma coisa é o processo em tribunal e eu percebo que o terraço do mirante seja prejudicado porque tem ali um grande volume e acha que quando construiu há um conjunto de situações que eles alegam além disto mas outra coisa é nós temos que perceber até para os operadores na área da construção em Agda perceberem se são obrigados a lutear nestas condições e quando luteiam o que é que tem que pagar ou não porque se não estamos aqui perante uma situação que pode haver alguma diferenciação entre aqueles que conseguem dar a volta de uma maneira diferente e os outros que não conseguem as coisas têm que ser claras do ponto de vista da construção só assim é que nós vamos cumprir aquilo que a Câmara quer que é atrair mais habitação porque não há mais habitação em Agda se não houver mais construção em Agda esqueçam esse tipo de situação porque não há milagres as coisas a não ser que a não estar aqui parques de campismo ou então que se avance ainda mais nos parques das relotes as caravanas ainda mais dentro dessa área agora vamos ter muitas caravanas lá em cima na pista do Casarão mas penso que não é exatamente esse o propósito penso que aqui é uma situação que está a decorrer os tribunais decidirão mas é importante que esclareça este pequeno pormenor os outros pormenores que lá vêm se a rua estava ou não estava infraestruturada isso são outras questões agora esta questão sobre os luteamentos se efetivamente aquela construção cumpre ou não com a questão dos luteamentos e o que é que foi ali feito eu queria pegar exatamente aí em primeiro lugar o problema dos terraços estamos a falar de muitos milhares de euros o problema do terraço do mirante perder a vista ou não é um problema dos terraços e dos mirantes e eu não quero pôr a coisa assim quero pôr a coisa de outra forma os terraços do mirante se me perguntarem isto seria muito mais lógica um hotel ter as vistas sobre a Vars e a D'Agda que é bonita é uma unidade turística portanto é uma unidade turística portanto deve ser protegida ok mas tudo bem mas eu não quero ir que não sejam todas sejam algumas mas eu por aí não quero ir eu quero ir por outra coisa que é tu usaste expressões interessantes como é que naquele gabeto é o que eu vejo não é o que tu vês é o que lá está até podias estar aí a inventar mas é que não é que como é que naquele gabeto suspetam cento e tal pessoas a viver naquele gabeto e vamos lembrar o que é que estava naquele gabeto uma casa com terrenos e está à volta ok era uma casa e uma garagem do Melo da família Melo que estava em Lisboa por acaso quando eu era presidente a senhora ligou-me porque a casa foi abaixo numa altura que choveu muito é que quando nós lá vamos quando lá vamos ver aquilo porque nós vemos aquilo passamos à distância lá embaixo do mercado enfim é pá fica mal está ali um mamarracho e lá é que é interessante quando lá vamos e alguns de nós que viveram em Águia e passaram naquele gavete durante muitas vezes para o Melo e o Bichador abaixo passámos na biela na travessa da políciaia na travessa da políciaia não, não, biela na biela na bielinha aí é que a gente fica admirados com o que está a colar é assustador há qualquer coisa aqui que não bate certo acredito que possa estar bem licenciado mas tem que explicar neste comunicado também se diz a volumetria daquilo que é outra coisa importante que é assim vamos lá ver uma coisa essa teoria e eu era vereador e portanto mais do que um prédio temos outro prédio no outro gavete que é aquele no hadro estamos a falar deste eu sei não é isso não mas eu estou a dar exatamente o mesmo exemplo aquele foi para fazer sombra aos mortos não pronto mais ou menos assim qualquer coisa dizemos desculpa lá a questão que se põe é que o que é dito é o seguinte o PDM permite que se faça na cidade oito andares até oito andares é verdade mas no PDM certeza que há por lá uma série de artigos que dizem outras coisas que não indo contra vamos dizer assim no ponto tal diz que pode ir até oito andares mas não pode não mas que contraria exatamente isso tem a ver com as excércias de envolvido o prédio ao lado do cemitério que era outro ai porque ao lado do cemitério não tem mal nenhum os mortos não incomodam ninguém são bons vizinhos não há problema nenhum a grande questão é que naquela área fazer-se um prédio com aquela altura toda quando a parte mais alta que lá está é a torre da igreja que fica baixinho ao pé daquele prédio é desconecto-se e descabido porque a envolvente não permite essa volumetria e ali é exatamente o mesmo quando veio a Bipra Agda lá está aquele mastodonte chama-se mastodonte uma coisa grande demais feia demais desenquadrada desadequada e aqui a questão é engraçada é que o prédio dali é o prédio do mesmo constatado dali no meio de onde é que eu estou aqui a levantar suspeitas não estou a levantar suspeitas estou a fazer uma coisa que se chama constatação de facto é o mesmo empreiteiro e como é que é possível isto ser feito eu chamei a atenção que o desaterro estava a ser feito sem qualquer licença e estava o senhor vereador o senhor vereador disse que não então faz favor traga-me a documentação na reunião seguinte na reunião seguinte ele disse afinal não estava faltavam lá uns documentos e ele tinha que fazer uma uma tem o nome técnico aquilo tinha que ser registado na na no registro predial ok o embarque o embarque o embarque tem que ser registado mas o senhor já registou o embarque quero o registro do embarque ah não não há necessidade só faltava a licença de não sei de que não sei de que é isso também é por dias não o senhor registra porque isto pode vir a dar problemas e no histórico fica que este senhor falhou aqui não foi a câmara que falhou foi o empreiteiro que falhou e essa é uma defesa para a câmara e quem estava a tempo inteiro na câmara não quis essa defesa e portanto esse embargo não foi feito não só não foi feito como não foi registado e isso começa a suscitar muitas dúvidas dúvidas que não são esclarecidas ponto final e é mais engraçado ainda o seguinte em frente na estrada nacional quando cortamos para a Alta Vila quando cortamos para a Alta Vila há ali um prédio que agora está em obras que é em tijolo de burro sim foi acrescentado um piso um piso e os serviços técnicos da câmara e parece-me que bem Duralex Sedlex Sedlex senhor Hilário e bem disseram sim senhora pode aumentar mais um piso porquê porque em construções em banda pode subir mais um piso do que o prédio que está encostado a ti ok e o senhor presidente da câmara Jorge Almeida avocou esse processo a ele próprio e disse não, não isto não é feito e os técnicos disseram desculpe mas isto é possível e tal e ele mandou para a CCDR e a CCDR disse neste caso concreto competa ao executivo local decidir porque conhece melhor a situação e tal se isso se faz ou não certo? mas é só para explicar eu sei que queres enquadrar é preciso enquadrar para a gente perceber a contradição do poder local que não consegue explicar nada porque ele próprio se contradiz mas eu não gostava queria concluir certo mas estás sempre contra o poder local temos a falar de um processo e erros acontecem eu não estou contra nada nem ninguém eu estou contra mas isso eu estou e essa é uma obrigação que eu tenho contra aquilo que eu acho que está a ser feito mal na minha terra isso estamos os dois isso é uma obrigação isso estamos os dois eu não estou contra nenhum poder tenho que estar contra o poder que está como quando lá estava o poder do meu partido avaliando este caso avaliando este caso como quando lá estava o poder do meu partido eu estive contra coisas que podem ver temos muitas outras situações que podemos avaliar que estão erradas estava eu a dizer e então o presidente da Câmara ele levou à reunião de Câmara o não aumentar-se um piso sabemos que depois o doutor Gama chamou a atenção do vereador João Clemente e do seu vice-presidente da Câmara vocês iriam entrar nesse nesse contrassenso e uma das coisas que o senhor presidente da Câmara alegava para aquilo não ser feito é porque aquilo estava no limite da zona histórica e portanto que ia testuar que ia ficar feio então o prédio que está no adro não é muito mais centro histórico que nós nem sequer temos centro histórico mas não é muito mais centro histórico e ele não vê isso ele não vê aquele prédio o prédio da Bixaboura ele não vê o prédio na meia rotunda que está lá agora está em cima da meia rotunda é outro prédio que não se compreende vai ter um passeiozito também mediuque quando aquilo que está estipulado já falamos sobre isso deixa eu me concluir eu sei se não não vamos falar 20 assuntos não é eu estou só a falar de um assunto que é um assunto nefasto e há que dar muitos anos que é o da construção já falamos também sobre isso a densidade a densidade e a volumetria daquele prédio e a quantidade de gente que vai atrair para ali é assustador é incomportável com a realidade física em toda a volta isto não pode ser feito estamos a cometer na minha opinião crimes arquitetónicos e água além disso tudo não é compre além disso tudo o que estás a dizer eu continuo a dizer não é compre eu se quiser fazer três casas no terreno que eu tenho em a guarda de cima ou travassou ou uma sinhata lá de uma leira terreno que eu tenho que fazer três casas eu tenho que fazer um loteamento tem que ceder um conjunto de circunstâncias pagam uns milhares de euros e ali faço 30 frações e até logo tu para fazeres uma casa num terreno teu só num terreno dizem-te assim olha o senhor pode construir tem que ficar a x metros do eixo da via tem que ficar a x metros da parede do vizinho tem que ficar a x metros disto tem que ficar quer dizer cria-se uma panóplica que se calhar correto se calhar bem mas agora faz-se uma coisa daquela dimensão com todo o convinha que o poder local renascense a alguma coisa mais churra o poder local não pode simplesmente escudar-se nesta decisão aquilo está bem e ponto final não ele tem que explicar porque é que este prédio não é se é licenciável tanto deve ser que o poder local o licenciou e eu não ponho isso em causa quantos metros deu para a república por causa dessas esta construção não foi alvo de um loteamento e porque é que aquela zona não foi alvo de um plano de estudo daquela zona tendo-lhe atenção que estamos a falar de mais de uma centena de pessoas que habitarão o teu prédio que passarão por ali muitas dezenas de pessoas diariamente e que temos ali uma área absolutamente questionada e já agravada por o hotel porque o hotel agravou como é que vamos fazer um prédio daqueles em que do lado de um hotel um hotel é uma zona onde tem muito mais pessoas a utilizar com um passeio curtíssimo agora pode até abrir mais um passeio mas vão encolher a estrada é preciso explicar isto uma vez por todas para se acabar com este grau de questões bom peço agora o vosso poder de síntese para o último assunto da semana que temos a recente viagem ao Dubai dos presidentes das câmaras que compõem a comunidade intermunicipal da região de Aveiro entre os quais Jorge Almeida ganhou dimensão nacional nos últimos dias de mercedo peças jornalísticas inseridas nos jornais e correio da manhã acompanhadas de uma foto em que o grupo de políticos aveirense surge no deserto em cenário de divertimento o assunto motivou comunidades divertidos no facebook e até no nosso clube da Venda Nova Hilário é para rir para chorar ou passamos à frente? há aqui duas dimensões nisto e a primeira dimensão tem a ver com isto foi estes autarcas foi um conjunto de autarcas foram os autarcas da Seira todos nesta viagem ao Dubai basicamente para penso que terá sido para visitar o Poblhão de Portugal uma visita ao embaixador um conjunto de situações mas esta viagem não é novidade foram várias comunidades intermunicipais muitas câmaras deste país que organizaram viagens exatamente iguais a esta se nós formos ver as informações do Poblhão de Portugal estão constantemente a ir presidentes de câmara comunidades intermunicipais a fazer visitas ao Poblhão de Portugal portanto isto não é uma novidade isto aconteceu em todo o Portugal estes autarcas da nossa comunidade intermunicipal depois foram deixaram-se fotografar em algum momento num momento que tem nas viagens há sempre nas viagens de trabalho estes tipos de momentos em que as pessoas estão a conviver isso acontece sempre eu faço muitas viagens de trabalho e portanto não passo as 24 horas do dia que eu estou em trabalho a trabalhar tenho também momentos de convívio mas a questão principal não é a fotografia em que estes autarcas foram apanhados na dita viagem das Arábias para mim o problema não é esse a minha questão principal é o que é que estes autarcas todos do país inteiro foram fazer ao Dubai para visitar o Poblhão de Portugal eu acredito que seja interessante para os autarcas visitarem o Poblhão de Portugal mas também é para mim como cidadão como para ti Paulo como para o Jorge faz parte da nossa cultura geral como cidadãos poder ter esta oportunidade de visitar lá fora aquilo que Portugal quer transmitir e eu não consigo e isto é que eu não vi ainda esclarecido da parte dos autarcas qual foi o objetivo da sua visita o que é que eles foram lá fazer ao Poblhão de Portugal foram apresentar a comunidade intermunicipal a um conjunto de investidores estrangeiros foram o que é que foram fazer exatamente ao Poblhão de Portugal o que é que foram fazer exatamente à Embaixada Portuguesa porque se eles fossem fossem lá a um ministério no Dubai fossem lá à Embaixada dos Estados Unidos porque estavam lá um conjunto de empresários americanos porque a Embaixada dos Estados Unidos ia promover o nosso Parque Casarão a nossa prova de motocross decorará neste fim de semana um conjunto de outras situações eu entendo isto eu não estou a dizer que eles não foram fazer nada o que eu estou a dizer é cabe aos senhores autarcas explicarem exatamente qual é o motivo das suas viagens desta viagem como de muitas outras viagens porque hoje está muito isto só se põe porque os autarcas foram flagrados numa fotografia e porquê que se põe? põe-se porque há um destes autarcas o presidente da Câmara de Aveiro Rival Esteves que anunciou que poderia ser candidato a líder do PSD e que semanas antes criticou Pinto Luz por estar fora do Conselho Nacional do PSD exagerando nesse tipo de situação numa missão solidária na fronteira da Ucrânia obviamente fica mal Rival Esteves nesta fotografia não é? fica mal é o que fica pior eu discordo eu acho que era o mais bonito tem um certo estilo na fotografia ficou obviamente depois da espetria que ele fez mas é preciso nós percebermos se o que é que foi o objetivo desta viagem que ainda não nos foram se ele explicar que há outros objetivos desta viagem e que esteve efetivamente no Dubai a trabalhar afincadamente para a comunidade intermunicipal e não basta dizer que foram representar porque eu estou sempre a representar o município de Águeda onde quer que ele vá até nas minhas viagens de férias portanto se me explicarem isso eu até entendo mas até hoje a explicação e o comunicado que a comunidade intermunicipal deu é um comunicado claro sobre o facto de muitas outras câmaras do país fazerem o mesmo sobre quanto custou a viagem quem pagou a viagem e se ficou tudo claro no comunicado da comunidade intermunicipal o que não ficou claro é qual foi o objetivo da viagem e é importante que as suas autarcas nesta viagem e noutras viagens e os governantes portugueses nestas e muitas outras viagens que fazem constantemente comecem a explicar exatamente quais são os objetivos das membros e já agora importa dizer que o presidente da Sira nessa defesa da honra dos autarcas que veio fazer publicamente referiu que cada cada presidente de câmara pagou 2 mil euros pela viagem ao Dubai Paulo eu queria dizer que o saudoso Santos Silva falava na viagem dos pandos vamos começar a falar português são 11 pandos que estão numa associação e que decidem ir ao pavilhão de Portugal a onde é que é? no Dubai pensava que era no Qatar era no Dubai lá chegaremos lá chegaremos eu pensei e então o que é que eles dizem? vamos promover a região de turismo da Avenida ora eu aconselho não, mas isso foram fazer a Aveiro foram fazer a Lisboa a Expo não, agora foram eles foram daqui prepararam todos estiveram todos na Expo na quinta-feira e depois a carregaram e foram promover lá lá também foram? também eu gostava de os ver atrás de um balcão de uma agência de viagens isso era um espetáculo e ir daqui ao pavilhão de Portugal ao Qatar é porém era tudo certo eu também gostava disso agora o que é que se lá vai fazer? nada nada o que eles explicaram até este momento é nada o que se lá vai ver é o pavilhão de Portugal e mais os outros não foram lá só ver foram ver os outros e então andaram a promover porque eu sei porque tinha um amigo que esteve lá e que iam os onze a passear olha o presidente da Câmara da Aveira olha o presidente da Câmara de Serreja olha o presidente da Câmara da Águeda conhecidíssimos conhecidíssimos a sério e eu agora até estou triste porque foi cometido aqui um crime por o Gil o Gil cometeu um crime urbanístico foi tirar as palmeiras ali do tribunal porque agora vão vir camelos e camelos de lá para cá com a promoção que foi feita e não se sentem à vontade aqui no nosso ecossistema e portanto andam-se a brincar com o dinheiro do país e eles são contra a festa porque há o que é essencial e há o que é acessório irem onze presidentes da Câmara da região da Aveiro há uma expo sim não parece não vão fazer nada e fizeram outra coisa que é engraçado que eu já a fotografia do outro barato não eu já conheço essa história de ir à embaixada já quando se foi ao Japão também se foi à embaixada porque é importante ir à embaixada porque o embaixador fica feliz é pá bem aqui presidente da Câmara da Aveiro foi uma honra para mim receber aqui os onze o problema é que todas as outras comunidades isto é uma questão de moda é uma forma de credibilizar a viagem exatamente dar-lhe uma dimensão oficial ou seja como se o embaixador fosse o gajo do carimbo dos passaportes dizer sim senhor está correto e estamos aqui todos a brincar com o dinheiro público com o dinheiro que faz falta para muitas coisas para andarem os presidentes de Câmara a viajar por o mundo inteiro a fazer pouco mais do que viajar pouco mais do que viajar e não haver grande repercussão disso porque eu faço a seguinte questão de todas as viagens que os nossos presentes de Câmara foram fazendo ao país que é uma coisa recente antigamente o Castro de Azevedo fez viagens meia dúzia o Zé Júlio fez viagens eu acho muito bem que as viagens mas tem que haver um objetivo tem que haver um fundamento e nós começamos a ter um problema grave na vida pública que é vai-se o que quer que seja faz-se faz-se o que quer que seja e nunca é aferido o resultado do que se fez ou o que se deixou de fazer ou o que se disse que ia fazer e que não se fez ou o que se anunciou que se fez e que depois foi feito de outra forma mas melhor ainda a minha crítica é que nós não podemos olhar para os presidentes de Câmara só da CIRA mas o problema é que meio Portugal inteiro está a fazer isto isto é uma vergonha para Portugal ele disse que era uma questão de moda e a moda agora deve ser um cartão de milhas que as empresas de turismo bem percebendo que os presidentes de Câmara gostam de viajar é pá vai aqui e portanto podiam criar o erasmo dos presidentes de Câmara exatamente que era já uma coisa isso sim e podiam especializar o que eu queria dizer é que é vergonhoso a fotografia demonstra bem a caricatura que a gente está a fotografia é um não, não mas demonstra bem a brincadeira que isto é eu acho eu fiquei triste também na fotografia juro o nosso presidente é o que salta menos eu fiquei triste poderia dizer que é aquele que tem os pés mais agarrados à terra sim, sim mas eu senti se o meu presidente saltasse mais um bocadinho dava mais nas vistas teríamos mais repercussão da sua viagem teriam-me mais mais turistas portanto do Japão quando foi a viagem ao Japão era rermas e rermas paletes japoneses o nosso presidente de Câmara está farto de saltar e agora já não quer saltar tanto tem saltado tanto que agora já não quer saltar é o peso dos notas finais estamos com uma hora de programa 30 segundos para cada um no sentido de encerrarmos esta edição nota final para o Mundial de Motocross que se vai realizar neste próximo fim de semana em Agda é uma prova mundial muito importante mais um grande evento para a Agda só tenho pena da cidade de Agda não beneficiar mais com tantos turistas que aqui vêm é uma lacuna de há muito tempo acho que se gasta investe-se muito dinheiro nesta prova e que depois as pessoas que vêm em Agda ainda vi o presidente do Activo Zé Varanha a dizer que vêm milhares de espanhóis a Agda e portanto eles vêm em Agda mas não vêm em Agda ficam em Aveiro ficam na Dia ficam na Minilada e vão ao Casarão e Agda em si no centro que faz tanta festa faz tanto festival desde que calhar neste momento não o podíamos fazer pelo Covid passa mais uma vez ao lado deste mas tu reclamas dos dois cavalos e eu a vê-los passar a minha nota final é o seguinte é de facto notório que eu falo muito contra o poder em Agda é de facto notório não é isso não fiquei massacraste-me podes falar contra o poder mas é que eu sou não podes é ser só contra o poder não é isso mas é que eu sou e eu vou-te explicar porquê porque eu vou-te ouvindo e tu és um rapaz que eu aprecio porque falas muito bem és muito dócil a falar eu sou o mais bruto e tu vais dizendo mais ou menos do que eu mas por palavras mais dóceis eu sou o mais bruto e estavas a dizer que o poder local tem que explicar dizes tu e eu digo o seguinte como já no humor na tua conversa digo o seguinte eles nos explicam na última reunião de câmara é a minha nota final na última reunião de câmara o vereador Antero que é o mal da fita agora perguntou uma situação relativamente a uma funcionária no centro de artes porque é que havia uma funcionária que tinha outras equiparadas em termos de posição laboral e ganhava muito mais do que os outros parece que era prima do Edson ou da mulher do Edson foi um problema se o vice-presidente não lhe responde mais portanto isto é a puto putina como é que se diz isto é como o putinho eles não respondem quando nós quando nós eu tenho essa experiência e tu também a tens enquanto deputado municipal quando as questões não lhe interessam e quando não têm resposta não respondem por isso simplesmente isto é ditatorial portanto em Águeda está a viver esse tempo qualquer vereador faz perguntas não respondem e quando estão a levantar suspeitas está sempre mas essa é a função não é levantar suspeitas é levantar dúvidas e elas esclarecem-se a questão do hotel é fácil São Jair Lário todas as questões que o senhor levantou foram pertinentes a nota de imprensa do mirante do hotel é falsa eu chamo a atenção para uma série de artigos do Orgeu e da lei olha o artigo 67 na linha 5 diz isto e isto mas contudo o senhor do mirante está só no interesse dele esqueceu-se de ler a linha 7 que eu vou ler a linha 7 está a ver já está relativamente à questão do lutamento o senhor está enganado porque aquilo é uma edificação em altura isto e aquilo e portanto não entra portanto é fácil houve um comunicado da empresa houve um comunicado da empresa e portanto a Câmara deveria a grande questão é que o poder em Agda não responde a ninguém nem ao PSD responde quanto mais agora ao comum do cidadão isto eu não sei e mais e uma nota inicial dizer só para encerrar que estou feliz com o contributo do Partido da Terra no esclarecimento de todas estas as coisas acho que foi importante Paulo Ciara a falar com aquilo que diz ser a putinização da política local na última edição de março da Tribuna Soberana Jornalais e Palmatos serão os comentadores residentes na primeira edição de abril dia 8 às 9 da noite boa noite e bom fim de semana pausa o a a Legenda Adriana Zanotto